Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para as pessoas, inclusive para o apresentador. O apresentador que já tem umas folgas enormes, porque o João Custódio está fazendo três dias de programa por semana. Então, muito obrigado ao João Custódio, lá do Grupo Fortos, que está apresentando o programa. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões, mas eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui no programa, tá bom? Lembrando que as perguntas podem ser enviadas, em primeiro lugar, para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp ou qualquer um desses endereços que vocês mandarem. as perguntas chegarão aqui e serão respondidas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bem? Eu falei que eu ia dizer quem é que vai estar hoje aqui no programa, quem estará aqui no programa hoje e eu tenho um prazer muito grande em receber aqui a visita da doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado. Como é que estamos? Está melhorando? Então, isso aí. Que bom, fico feliz. Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores, né? Claro. Iniciando aí. Mas que bom. Tá bom, que bom, né? Doutora Solange também nos deixa assim, contente porque ela vindo aqui, eu estou aqui também, já é uma coisa maravilhosa. A primeira pergunta, doutora Solange, é de uma anônima. Mantive uma união estável com mais de 10 anos com uma pessoa que era separado da primeira esposa, mas nunca formalizou a separação. O meu companheiro faleceu e eu era beneficiária dele na empresa onde trabalhava e o seguro de vida que fez. Agora, a ex dele aparece e quer anular tudo. Diz que ela é quem tem direito a tudo. E ela pergunta a essa anônima o que que ela pode fazer, doutora Solange? Olha, eu gostaria de dizer assim que seguro, né? Eu não sei o que que ela vai anular a ex-esposa porque houve a ruptura da vida em comum. Então, claro que a senhora vai ter que provar que houve a ruptura, a senhora vai ter que provar que tem uma união estável com ele. Hoje até pode ser, né? Mesmo casados, separados de fato, que é o que parece que ela está nos dizendo aí a ruptura da vida em comum. Isso a senhora vai ter que provar. Mas no tocante eu seguro? Seguro eu posso deixar para quem eu quiser. Para o meu companheiro, para os meus filhos, para um grande amigo, né? Então, o seguro, a senhora não tem que se preocupar. A senhora pode requerer o seguro, o que está no seu nome é seu. O seguro, ele só entra no inventário quando não deixa nenhum beneficiário. Aí sim tem que entrar e dividir entre seus sucessores, né? Relativamente a isso. E na empresa, se o falecido companheiro deixou como beneficiário, como ela está dizendo, a empresa vai pagar para a senhora. Mas eu não sei o que a ex-esposa, que já houve a ruptura há mais de 10 anos, iria requerer. Eu aí fico em dúvida. Mas quem sabe, né? Mas se houve a ruptura, estão casados, a senhora vai ter que provar através de um reconhecimento de uma união estável. A segunda pergunta, doutora Solange, é aquela que eu já lhe mandei aqui, né? Porque ele é muito extenso. Essa é a pergunta do Kleber, lá de Caxias do Sul, que diz que os pais e minha mãe deixaram os seus nove filhos como legado, um pequeno terreno no cemitério. E eu quero saber, doutora Solange, que eu já lhe mandei a pergunta faz dias, quais as respostas que a gente tem para dar para o Kleber de Caxias do Sul? Bom, assim, o Kleber, assim, a pergunta realmente é muito extensa, né? Então, não tem como o Machadinho aqui ler toda ela para nós aqui. Mas eles me colocaram. Mas, assim, ó, eu vou colocar inicialmente, a meu ver, né? Jurídica, não poderia ser diferente juridicamente. O que que foi? Os pais adquiriram, eu não sei se é uma catacumba ou um jazigo, acho que é um jazigo, né? Porque é um cemitério e o que que não fizeram, a meu ver, aí, né? Não fizeram o inventário. Porque quando se tem um bem, seja ele móvel, uma catacumba, um jazigo, também entra no inventário. E aí deixa para os herdeiros e são os herdeiros responsáveis pela manutenção, porque tem, né? Por mais que seja perpétuo, são os herdeiros que têm que pagar a manutenção, fazer essas construções que foram feitas, que parece que fizeram uma capelinha, né? Então, os herdeiros que são os responsáveis para pagar aí todas as despesas de um jazigo ou até mesmo de uma catacumba. Eu até tive agora, meu marido faleceu, fiz o inventário e coloquei, né? Eu sempre digo, brincando, que a minha casa lá de perpétuo já tinha sido adquirida. Eu era casada com ele, ele, compramos o nosso casamento, coloquei lá e meus dois filhos tiveram direito. Então, agora eu e os meus dois filhos têm a responsabilidade de pagar todas as despesas relativamente ao jazigo ou à catacumba. Que coisa. Então, está respondida a pergunta aí, Clérida? Porque às vezes as pessoas entendem que não tem que colocar. É, claro. Tem sim, porque no cemitério, no cemitério, o responsável de abrir, autorizar, porque tem isso no cemitério, né? Autorizar, colocar lá, quando se faz o enterro, os atos fúnebres. Então, tem que ter uma autorização. Por isso que é importante colocar isso de uma forma bem correta. Diz uma coisa, doutora Solange, se tem alguém desses proprietários aí, serão proprietários, se tem alguém que não quer pagar, e daí como é que fica? Sim, aí, assim, se não quer pagar, a gente cobra. Se tu amém devendo, não vai pagar, a gente cobra. Isso é importante, porque se tem responsabilidade, inclusive eles notificam, fazem. Então, por isso que é importante saber quem são os herdeiros com direito a esse jazil. A dona Marluce, ela diz o seguinte, meu pai faleceu há pouco tempo. Ele morava no interior do Estado, mas todos os filhos residem em outro lugar. A abertura de inventário e todos os outros trâmites precisam ser feitos no lugar onde ele morava, ou podemos fazer em outra cidade. E daí, doutora Solange? Doutora Marluce, assim, nós temos hoje dois tipos de inventário. O extrajudicial. O extrajudicial é quando todos estão de acordo, não existe menor. Todos estão de acordo, e até com o testamento hoje. Se for deixado um testamento, a senhora pode fazer pela via extrajudicial. Aí pode ser em qualquer lugar. Mas se for o inventário judicial, a gente fala em competência territorial. Os alunos do processo civil aí, certo? Então, aí sim, tem que abrir onde faleceu a pessoa. E é ali que tramita o inventário judicial. Mas se for extrajudicial e todos estiverem de acordo, a senhora pode fazer aonde a senhora quiser. Qualquer tabelionado. Tá bom, dona Marluce. A pergunta agora é de uma anônima. Meu namorado faleceu em um acidente quando eu estava grávida de três meses. Agora estou para ganhar o meu filho. Gostaria de saber se a criança será a herdeira da família do meu namorado. Será ou não, doutora? Olha, inicialmente, né, ele faleceu quando a senhora estava grávida. Com certeza vai ser, né, ele vai nascer, ele não vai registrar, né, mas aí a senhora vai ter que entrar com a ação de investigação de paternidade, a qual vai ser feito o DNA, né, um exame que é onde conclui a paternidade e também exclui, né, isso é importante dizer. E aí ele vai ser herdeiro filho. Se ele deixou bens, tá, ele vai ser herdeiro sim do seu namorado, do pai, né, melhor falando. E é interessante até, no Código Civil existe o seguinte, se eles fossem casados, até para colocar que, as pessoas nunca pensam isso, se eles fossem casados, até 300 dias ela mesma poderia registrar pelo nome do pai. Mas pela nossa pergunta e nosso questionamento, ela era namorada, então significa que não eram casados. Mas se for casado e durante 300 dias, do óbito até o nascimento, a própria mãe pode registrar o nome do pai. Que coisa, você não sabia disso. Mas também eu não sabia de quase nada aqui, né. Não, eu sabia assim. Só sei o que a doutora Solange diz aqui para a gente, tá. A dona Clarice, ela diz o seguinte, doutora Solange, vivi o meu neum instável por três anos com uma pessoa. Agora, ela faleceu e os pais dela, que ainda são vivos, dizem que eu não tenho direito a nada, que eles é que vão ficar com tudo. É isso mesmo? Não tivemos filhos, diz a dona Clarice. Olha, não é, dona Clarice, né. Porque não tiveram filhos, então aí a senhora teve uma união estável, a senhora vai ter que provar a união estável. Por isso que sempre, esses dias, a gente tem uma palestra lá na universidade e a juíza casem. Tem que ter a certidão de casamento, casem, né. Para que não haja essa necessidade agora de comprovar. Então, assim, a senhora vai comprovar a união estável, então a união, o reconhecimento e a união, não sei se ela já não tem também, através de uma escritura, mas se não tiver, tem ação judicial. E a senhora é herda, é meira de tudo que eles adquiriram durante a união. Então, os bens adquiridos durante a união, metade é dela e ela também, em razão de não ter filhos, ela também pode participar da herança. Os ascendentes e a meira, entendeu? Os ascendentes porque não tem filhos, né. Então, os ascendentes é herda, mas aí os sogros, os pais do falecido e ela também vão partilhar aí. Agora é a pergunta da dona Deise. Fiquei viúva há pouco tempo, não tivemos filhos juntos, mas eu tenho um filho de um relacionamento anterior. Como enteado, ele terá algum direito à herança que o meu marido deixou? Pergunta a dona Deise. Olha, dona Deise, como enteado, não. A não ser que ele tenha deixado, ele já faleceu, né. A não ser que ele tenha deixado ou tenha realizado uma, como é que a gente refere agora? Reconheceu o filho através de uma paternidade sócio-afetiva. Aí ele teria. Enteado e aí como criou, educou, etc. Hoje pode, né, requerer uma paternidade sócio-afetiva. Claro, vai ter que demonstrar o vínculo com o enteado, etc. Aí sim ele teria direito se já fosse feito. Ou não sei se ele também não deixou no testamento alguma coisa nesse sentido, né. Não de filiação, mas sim de deixar o bem. Mas se ele já faleceu e não fez nada disso, ele não terá direito. O enteado não. Doutora Solange, faremos um pequeno intervalo agora. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é bem pouquinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com muito prazer, que está respondendo às perguntas de vocês, com a doutora Solange Guinteiro. Realmente a doutora Solange nos dá um prazer muito grande, porque além de participar aqui do programa também, ela é uma... A senhora é, como é que eu vou dizer? Mediadora? Mediadora. É isso, doutora Solange? Sou mediadora familiar. Sou mediadora cível, mediadora familiar. Eu sempre digo o seguinte, até aproveitando, se é que tenho tempo, o nosso Código de Processo Civil é de 2015. Então, o Código de Processo Civil possibilitou a mediação e a conciliação. E o que seria isso? Métodos de agilizar, inclusive, o Poder Judiciário em fazer acordos. Então, é bem importante as pessoas saberem hoje o que é uma mediação e o que é uma conciliação. E sendo claro, as pessoas têm que ser mediadoras, não são juízes, não são defensores, não são advogados, naquele momento é ser mediador. E aí os juízes hoje estão utilizando muito em todas as comarcas até para que isso aconteça. O que eu vou dizer, assim, importante, até por ser mediadora, é a possibilidade das pessoas ali que estão em conflito dialogarem. Às vezes a gente percebe que eles... A gente tem duas horas para fazer a mediação e pode até reagendar, se for o caso. Mas o que a gente percebe na mediação? Que as pessoas, elas conseguem ir se distanciando do relacionamento, que tudo para fazer na área de direito de família é um relacionamento, eu sou específica em família, elas vão se distanciando. Quando não chegam a perceber, elas não têm mais diálogo. Então, o que eu percebo como mediadora judicial familiar é que quando eles fazem a sessão de mediação, eles querem conversar, eles querem falar muito do passado. E é o que a mediação familiar, ela possibilita, não é? Não só a familiar, mas também a mediação em si. Também tem as mediações cíveis, que também possibilitam as pessoas terem um diálogo e saberem como é que as coisas estão e como as pessoas se sentem. Isso eu acho bem importante. Que bom, né? A doutora Solano já deu essa explicação toda aqui, só para ela dizer que ela é mediadora. Então, como é importante a mediação num processo desses todos aí. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, a gente recebe aqui as perguntas e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Doutora Solange, o anônimo diz o seguinte, comprei junto com meu pai um apartamento na nossa cidade para ele morar. Depois de algum tempo, meu pai constituiu uma união estável com uma pessoa. Após cinco anos, meu pai faleceu. A companheira dele terá direito ao imóvel? Posso pedir para ela sair para que eu tenha condições de vendê-lo? Afinal, o apartamento é 50% meu, diz o anônimo. Olha, para o nosso anônimo, que até estou anotando, para não esquecer de falar. Então fale. Sim. O importante para saber, para que eu conseguisse responder de uma forma correta, qual é o tipo de união? Se nós temos uma união estável, se não tiver pacto nenhum, a união estável ela é como? Ela é parcial. Então aqueles bens adquiridos na união é o que ela vai ter direito ou não. Se esse bem foi adquirido, e parece que ele faleceu há cinco anos, eu não sei quanto tempo eles tiveram essa união estável, se foi adquirido esse bem, mesmo que o filho tenha participado, ela terá direito. Eu tenho a impressão aqui, doutora Solange, que ele ficou cinco anos na união, porque diz assim, constituiu uma união estável com uma pessoa, após cinco anos, meu pai faleceu. Certo. Então assim, nesses cinco anos, se eles adquiriram esse bem ou não, a meu ver não, porque eles que comprou junto, mas não significa que não também, ele pode ter contribuído para adquirir o bem junto com o pai. Aí tudo bem. O que se tem aí? Se ela não tiver direito ao bem, porque ele faleceu, vai se fazer a sucessão. Se ela era companheira dele, ela vai ter direito, sim. Porque aí ele tem filho e vai proporcionar. O que se tem aí? A gente não pode deixar de esquecer o direito real de habitação. Mas tem uma decisão em relação ao direito real de habitação do Superior Tribunal de Justiça hoje, de que quando o imóvel já possui a outra pessoa, descaracteriza o direito real de habitação. Aqui esse anônimo diz o seguinte, a companheira dele terá direito ao imóvel, posso pedir para ela sair para que eu tenha condições de vendê-lo? Afinal, o apartamento é 50% meu. Isso. Então, assim, se ela tiver direito ao real de habitação, ele não vai conseguir pedir para ela sair. Mas, a meu ver, uma posição do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a companheira não tem direito real de habitação, é em razão de que já tem alguém proprietário desse imóvel. Então, na extinção de uma união, quem vai ter direito real de habitação? Porque aí nós temos dois institutos completamente diferentes, que é a aquisição do contrato, o filho comprou junto com o pai, então ele é proprietário 50%. Os outros 50%, entre aspas, seriam do pai. O pai teve uma união. Então, ela não vai... Se ele comprou antes, e também não sabemos se eles pagaram parcelas parceladas. Às vezes, se tivesse... Se a gente conseguisse buscar os questionamentos. Esse imóvel, ele foi comprado à vista ou não? Percebe? Como tem filigranas o nosso direito de família, que passa a dar possibilidade da outra pessoa ter. A senhora já ouviu aquela piada que dizem... Falo muito seguido aqui de um advogado que entrou no céu. Não, não... Seu advogado nunca entrou no céu, por isso que não tem piada. Tá bom. Não, eu estou brincando. Mas aí tem que culpar sempre alguém, deixa eu fazer a minha defesa. Aí culpou o advogado, mas são as leis que abrem esse leque, ou seja, são os princípios que também abrem esse leque. Por isso que, de vez em quando, não dá para responder de uma forma direta, né? Porque o direito de família, ele tem essas arestas, concorda? É, eu simplesmente estava fazendo uma brincadeira aqui com a doutora Solange. É, até para descontrair um pouco. O direito de família é muito pesado, realmente. Mesmo que ele tenha comprado o apartamento antes de... Se ele comprou, quitou, aí ela não tem direito. Não tem direito. Vamos ver a próxima pergunta aqui, é do Pedro Renato. Há uns dois anos eu briguei feio com o meu filho, com um filho. Desde então não nos vemos ou nos falamos. Não quero ter mais contato com ele. Quando eu morrer, esse filho terá direito a alguma coisa? O que posso fazer para que ele não receba nada? Diz o Pedro Renato. É, aí se diz até foi consultada de uma outra forma, né? O filho... Não brigaram, o filho incomoda muito os pais, né? Foi um problema sério aí. Bom, o que eu posso lhe dizer? E eu vou dizer o que eu referi para o meu cliente até. Claro que tem uma ação, o professor pode entrar com a ação de indignidade, uma ação declaratória, com sentença, etc., para deserdar. Mas isso, a meu ver, vai mexer mais ainda, né? Porque aí vai ter que entrar com essa ação. O que eu sugeri ao meu cliente? Faça um testamento. Faça um testamento, pelo menos, da parte disponível. Ou então deixe no testamento essa indignidade, indignidade, que é o que a gente chama no direito, né? E as pessoas chamam em deserdação. Ou seja, vou deserdar meu filho. Mas claro que isso tudo tem que ser comprovado. E a comprovação aí fica difícil. Não é só porque eu briguei com o filho que eu vou deserdar. Também não podemos... Nós temos que ver os dois lados, né? Apesar de nosso telespectador estar buscando. E o juiz também vê os dois lados. Vê se é realmente o caso de deserdação. Pode ser uma ofensa física, né? Porque aí sim, aí vem... Porque aí a ofensa física, concorda comigo, né, Machado? Aí já sai da área de direito de família. Vai para a área penal. Aí já é crime. Que a gente tem injúria grave. Tudo isso que entra na área criminal, aí sim, há possibilidade de deserdação. E vai ter que entrar, vai ter que comprovar tudo isso. Então, a meu ver, assim, essa relação de pai e filho não se acaba com essa ação. Então, uma solução mais rápida, para não ter todo esse transtorno e tal, é deixar um testamento. E é o que esse meu cliente vai fazer. Tirar tudo o possível, não é tirar, né? Tem consequência, acho que tirar é a minha palavra muito forte, uma consequência de um ato de um filho com o pai. O que ele fez? Ele só disse que brigou. Ele disse que brigou feio com o filho. Isso mesmo, né? Por quê? Não precisa nos dizer, mas esse é o questionamento. Por que chegou a esse ponto, a discussão entre eles? Mas é claro que tem, sim, né? Seria a minha sugestão é de conversar com alguém da área do direito, ver o que realmente aconteceu, que aí ele pode contar os fatos, e de uma forma mais conclusiva, ver qual é o melhor para ele fazer. Está bom, Pedro Renato. Então, você já sabe aí o que o doutor Solange disse, né? O melhor mesmo é fazer um testamento, né? É, eu faria, né? Porque briga, discussão, não chega a ser um crime, né? Em relação, também não sei qual foi o tipo de crime, se é ofensa física, se é injúria e tal, né? Tem toda a área criminal aí que a gente não pode esquecer. A dona Elis pergunta o seguinte, Meu tio-avô faleceu há pouco tempo, não teve filhos e todos os irmãos dele também não são falecidos. Nós, sobrinhos-netos, temos direito à herança? Pergunta a dona Elis. Olha, teremos direito à herança até o quarto grau, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os tios, os sobrinhos-netos, são do quarto grau. Mas não podemos esquecer que não pode ter ninguém do primeiro, segundo e terceiro. Primeiro são os filhos, né? Que a gente tem os ascendentes, os descendentes, o primeiro grau. Depois vem os irmãos, o colateral, né? Os irmãos. Depois vem os filhos dos irmãos. E aí os sobrinhos-netos, que é onde ela quer. E tem direito sim. Até o quarto grau. Mas não pode ter ninguém do primeiro, segundo e terceiro grau. Não pode? Não, ninguém. Se tiver alguém... Aí eles não terão direito. Não terão direito. Isso. Tem aqui a pergunta de uma anônima. O meu namorado está duvidando que o filho que estou esperando seja dele. Tem como fazer esse teste de DNA antes do nascimento? Pergunto porque quero que ele pague pensão desde agora, diz a anônima. Olha, vou lhe dizer duas coisas. Tem sim, claro que tem. Pelo menos eu não sou da área da saúde, mas a gente tem uma ideia. Diz que é um exame de DNA quando está grávida ainda. Não sei se isso já alterou agora, até seria interessante a gente buscar algum questionamento, mas eu acho que não. Mas pode fazer o exame de DNA, mas ele tem que ser com muita cautela. Mas o que a gente pode requerer em vez de fazer o exame de DNA? Requer alimentos gravíticos. A senhora está grávida? Prova que a senhora está grávida, que teve relacionamento com essa pessoa, pelo exame de gestação, a convivência, com declarações. E o juiz, de uma tutela de urgência, ele vai deferir. Então não precisa fazer o exame de DNA. Existe hoje uma lei, eu digo hoje que não é tanto tempo, os alimentos gravíticos, que tu pode postular, sim, se tu estiver grávida da pessoa. Claro, tem que mostrar os requisitos, ou seja, conhece. E hoje, assim, com as redes sociais, é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente pode comprovar que também pode ser utilizada. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Conversei aqui, com muito prazer, com a doutora Solange Guinteiro, que respondeu as perguntas que vocês nos fizeram através do WhatsApp ou através do nosso e-mail. Estarei de volta amanhã, ou depois da manhã, não sei, né? Conforme. Aqui, mais uma vez, para tratar de direito do consumidor. Muito obrigado e até lá.